A Quimbanda Matumbo. Existe? Não, não existe. A Quimbanda Matumbo é a dissidência criada por mim, oriunda a Quimbanda Matumbo. E tem uma raiz para isso. Por Quimbanda Matumbo, da onde vem essa palavra? Obviamente, pela influência de Moloí, uma palavra Panto. O tubulismo daquilo que é natural, neto da natureza. As enfrentações, os rios, o corte, o copar. Batula Batula Iquitate Mayanga. Batula Batula Iquitate Mayanga. A qual os receios, eu me mando o tuas. Por isso a influência. Porque tem que ter uma base. Não importa a notificação que a pessoa se colocar em sua Quimbanda. Basta que ela tenha a sua raiz. Se ela veio da Quimbanda Matumbo. Se ela veio da Quimbanda Matumbo. Se ela veio da Quimbanda Matumbo. Ou seja, a qual for a Quimbanda, isso não importa. O que importa é a sua raiz religiosa. Quem for o acervante, quem for o avô. Eles assinem embaixo. Porque a gente tem que ter uma base. Algo que venha no tempo. Não pode ser, como se diz, culto livre. Não pode ir lá. Eu agora vou pegar aquela estatueta que está na casa da Macumba. Aquela loja lá no Mercado da Madeira. E eu vou fazer o meu estudo. Senão não tem como fazer isso. Não é difícil você inventar. Se aquilo está lá, está sendo vendido, sim. Para que o mestre de Quimbanda, sacerdote, possa fazer isso. A ritualística específica dentro da linhagem dele. A tinta. Isso sim é importante. Então, a gente vê que as pessoas estão não fazendo mais... Fazendo loucuras, especialmente. Porque elas pegam a obra das pessoas e existem como experiências. Eu vou fazer uma gira e fechou para se for. E o que você não tem responsabilidade por isso. Que você tem que conhecer aquela pessoa que você quer ser. Você tem que ir conhecer pessoalmente. ver o comportamento, a autentidade, o caráter, que são mais valiosos do que qualquer religião. A pessoa pode ser cristã, ser haricrista, que bandeira, o candomblé, tudo. Pode ser o que for. Se ela não tem caráter, de nada vale a religião dela. Esse é o ponto principal quando você vai em algum ponto. Caráter e honestidade. Quando você percebe que essa pessoa tem caráter e honestidade, ela está apta a trabalhar com a sua vida. Vocês compreendem como a religião funciona? Porque não tenta vocês escolherem qualquer pessoa pela aparência que demonstra na internet. Eu posso muito bem. Eu moro no Rio de Janeiro, numa região da praia. Eu vou ali, alugo no Iate, para me dar um passeio. Vou pagar de rico. Ali na locadora, pego um baixo, carro empurrado, alugo e paro de rico. Assim como a gente viu em vários tipos de fãs, pessoal alugava as casas, alugava os carros, para pagar sua nota de rico. A mesma coisa da religião. O importante, como eu falei, é que a pessoa tenha ou não tenha. Isso é indiferente. A pessoa não é menos por ela não poder hostilizar. Entendeu? O problema é o caráter e honestidade. É isso que as pessoas precisam observar. Compreendem? Como você vê isso, Mologia? Ah, que beleza! Pequenos detalhes. Meus nobres e caros colegas. A pessoa mora num bairro. E quem é o conhecedor de animais daquele bairro? Eu já falei isso em um vídeo. Quem fornece a fãs no portal. Olha lá. Olha, o sacerdote. O plano de tal. Já comprou animais com você? Já. E ele é um amigo contigo. Ele paga tudo direito. Não, ele está devendo mais de 5 mil aí de bairro. E nunca mais nem voltou. Nem compra mais comigo. Por aí você já tira. O Exu não gosta de animal roubado. Porque a partir do momento que você não paga, você rouba. Isso é roubado. Para o Exu é roubado. Então não dá prosperidade nem para você. Nem para ninguém. Você dá calote. Ali você já começa a pegar. Dali você não precisa nem continuar. Você só continua se você é oratário. Para a terceira parte. Segunda parte. O oráculo. Não importa qual oráculo a pessoa. Ou pule. Entendeu? O importante é que ela adivine. Se você não abriu a sua boca. E ela adivinhou a sua vida. É outro ponto a qual você pode adentrar. Porque aí você percebe. Não. Se teve a capacidade de adivinhar. Então tem capacidade de trabalhar comigo. Terceiro ponto. Incorpora a ação verdadeira. Que eu já falei no outro vídeo. No outro vídeo da manhã. Incorpora de verdade. Porque tem muita gente. Você vê. O Brasil deve ter em torno de 250 milhões de pessoas. Vamos imaginar. Que tem uma porcentagem pequena. De pessoas que incorporam determinados espíritos. Um paladilha. Um tranca-roupa. Um. Um alabouco. Um seu sete milhada. Agora. Incorporar de verdade. Saber. Quando a pessoa beber. O alcoólico. Não é. Nem com pedrinha de. Nem com. Red. Que é temperatura ambiente. E depois. Da consulta. Aqui. Tem detalhe. O espírito tem que falar. Sua vida. E você abrir a boca. O espírito não tem que perguntar. Meu fio. Como é que você. Meu fio. Ah. Vai contar outra. Tem que ficar do lado. Perguntar com a cabeça. E o espírito tem que responder. O espírito. O espírito vai responder. Ele lê a tua mente. Então. Não tem meia conversa. O espírito está na terra. Ele tem que falar. A sua vida. Sem que nunca tenha visto. Esse é o outro ponto. Que as pessoas precisam. Já até perdi. Uns detalhes. Primeiro. Segundo. Terceiro. Mas. Deu para você entender. Que a pessoa precisa. Observe. Esses detalhes. Tem mais? Claro que tem. Inicio todo mundo. Tenho tantos. Iniciado. Tal. Então vamos lá. Tu tem. Sim. 20% de 100. Vai dar para as pessoas. 20 pessoas. Correto? 20% de 100. As pessoas. Assinam. Dizem que mudou a vida delas. Porque se você está. Pensando em entrar para uma religião. Achando que vai acontecer milagre. Na sua vida. Você está errado. Você tem que pensar que. O Exu. Não se mete no seu livre arbeto. O espírito. Não vai se meter no seu livre arbeto. Você escolheu. O seu assinante. Ou se achou. Quando você vai entrar. Que nem. Cada uma mensagem. Off. Quer dizer. Eu não faço. Porque eu vou ficar rico. Não sei o que. Eu não faço. Para ficar rico. Mas. Eu. Rio. O que que eu ia vender. Está. 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 Entendendo. A lógica não. A lógica não bate. Eu. Para ficar. A pessoa ficar. Aí. É. Riqueza. Entendeu. Os outros. Que você. Aí. Aí. Quando eu questiono. Eu. Espírito. Lá de Roma. Como um Lúcifer. Entendeu. Para vir aqui. Atender. Uma. Pessoa. Brasileiro. Ha. 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 São. Nomeclatura. Zé. Zé. Existe. Vejam bem. Falo de uma forma profunda. Existe. Pessoa. Tem. Espíritos. Extremamente. Fortes. E. Vem. Né. 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 né? É muito nada. Então, o conhecimento que eu e eu, cara, eu sou um zinho de areia e cinto. O conhecimento que eu tenho que eles podem ter. Inclusive, eu acredito na minha cabeça quem tem mais conhecimento do que eu. Eu também admiro outras pessoas que têm um vasto conhecimento, entendeu? Eu já falei em outros vídeos. Por isso, vocês têm. Procure saber, estudar para que não seja mais um otário, entendeu? E outra, esses recados são para ser dócil. Não se vendam por pouco. Se a pessoa tem dinheiro para enfiar em drogas, mas você não tem, esse você não traz para você. Não vale a pena. Tem que ser valorizado. Se você está ali tirando sua vida para ajudar uma pessoa, você tem que ser remunerado por isso. por isso que eu não sou a favor de juros baratos, coisas gratuitas. Não, não dá certo. Ah, a gente faz a caridade. Pode? Porque não pode ser caridade. É o terreiro, um dia, semana, uma, uma vez, e faz para o povo que vem para. Entendeu? tá aqui. Tem que pegar aqui o espaço, é isso, isso e isso. Entendeu? Mas, trabalhar para os outros não são conteúdos que estão errados. Você tem seus gastos. Existe os cursos que não são matos. Você de um espaço ao outro, de um trajeto ao outro, você vai gastar que seja a sua gasolina, a maior versão do seu carro, ou o frete que vai trazer os animais. Entendeu? Ou seja, material. Antigamente, sabíamos, uma rosa era R$ 1,99. Quem lembra disso? Quem lembra que você compra uma rosa por R$ 1,99? A gente lembra que o supermercado vendia estaça por R$ 1,99. não existe uma taça de R$ 1,99. Eu não vou comprar uma taça na encruzilhada. Entendeu? Rosa e maiores hoje é uma fortuna. Então, por isso, quem quiser comprar o Zé Paulo.